Eu não vou atacar ninguém sem ter provas, disse Lula, enquanto atacava Moro sem ter provas. Eu vou, daqui a pouco, publicar um texto na coluna sobre esse episódio. Eu reputo esse deslize de Lula, acho que o maior gol contra que ele fez, ou um dos maiores gols contra que ele fez em toda a sua carreira. Eu acho que já tinha sido infeliz na fala quando deu a entrevista ao site Brasil 247, mas aí a gente até entende, ele relembrou o momento em que estava preso por causa da Lava Jato. E a gente sabe todas as violências, as arbitrariedades cometidas pela Lava Jato. E aí ele, se referindo ao Sérgio Moro, disse que queria ferrar Sérgio Moro. Claro que aí ferrar, eu estou substituindo por uma palavra que não é o palavrão que Lula disse na entrevista. Ele achou, inclusive Lula achou que a entrevista não era ao vivo, achou que poderia ter sido cortada esse trecho e a entrevista era ao vivo, e por isso todo mundo ficou sabendo dessa fala. E aí Sérgio Moro logo depois responde, dizendo que Lula estaria colocando em risco a ele e a família, e no dia seguinte teve a descoberta do plano do PCC para matar ou sequestrar tanto o Lincoln Gakia quanto o Sérgio Moro e outras autoridades que trabalham na repressão à facção criminosa de São Paulo. E aí isso criou, os bolsonaristas usaram esse episódio para fazer um uso político indevido, o próprio Jair Bolsonaro foi às redes para misturar águas com lugares e tal, e hoje parecia até que o assunto começava a esmaecer, a ficar mais apagado. Mas aí vem Lula nesse momento, depois de tudo isso, e aí comete essa impropriedade, é realmente um comentário completamente fora de qualquer padrão, de qualquer noção, um famoso comentário sem noção, como a gente diria, porque ao dizer que Moro está armando, ele próprio, Lula, admite que não tem provas para falar isso, então não deveria falar. E ele coloca também sob dúvida o próprio Ministério da Justiça, que está sob a batuta dele, a Polícia Federal, que fizeram a investigação. Chico, a própria crítica que se faz à Lava Jato, inclusive teve aquele fato ali bem popular do PowerPoint, das convicções, não há provas, há convicções, e aí o presidente Lula cai na armadilha de seguir nessa mesma linha da criticada Operação Lava Jato. Faz ali uma ilação sem provas, me parece um erro bem, um erro crasso do presidente Lula, que é um homem experiente na política, mas tem cometido deslizes, tanto nessa entrevista ao Brasil 247, e agora nessa coletiva de imprensa. E eu acho que isso é fato, tanto que os aliados do presidente Lula também têm essa visão, pelo menos grande parte deles, de que erra o presidente Lula, aliás, está trazendo de volta uma importância que não tinha mais o ex-juiz Sérgio Moro, que estava ali politicamente muito marginalizado, no sentido de estar isolado, e volta a ter um protagonismo no noticiário. Exatamente. Por que eu chamo de principal, um dos principais erros de Lula na sua trajetória política? Primeiro, porque não tem prova, e segundo, porque descredibiliza uma investigação do seu próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Polícia Federal, foi Flávio Dino que anunciou que aquela operação foi feita, e tem isso que você falou, traz a baila, traz para o foco o seu principal adversário, Sérgio Moro, que aí tem toda razão de responder a Lula, até mesmo os aliados do petista vão concordar que Lula errou, foi que não restava outra alternativa a Sérgio Moro, ainda mais ele querendo, tendo aí esse cavalo de batalha para atacar Lula, ele aproveitou como todo mundo esperava. Agora, espera-se que Lula se retrate, quem sabe, talvez fosse um bom caminho, mas é difícil, porque todos esses dois episódios, essas duas falas de Lula sobre o Moro, mostram que aquela ideia que Lula tentou passar durante a campanha, de quando assumisse, ia deixar para trás o que tinha passado esses anos, os 580 dias na prisão, e que não ia ter vingança, nem não ia ter ódio no coração, mostra que ele, como todos os seres humanos, ele tem esse contencioso no peito, ele tem o Sérgio Moro como um inimigo, ele tenta sorrir, ele fala sorrindo para fingir que isso não está afetando ele, mas a fala dele denota isso. E as pessoas que estão em torno, você pode observar, não aquele sorriso amarelo, o Renan Calheiros ali, a ministra do turismo, não aquele sorriso amarelo, já percebendo que aquela era uma fala desastrosa de Lula que vai ser explorada à exaustão pelos adversários.